O laboratório de maconha é descoberto dentro de casa de classe média alta na zona centro-oeste de Manaus. Eram vários cômodos, né? Aproximadamente quatro cômodos a casa. Era tudo adaptado com luzes especiais. Mais de 50 quilos do entorpecente e mais de 80 mudas de maconha foram apreendidos. E mais de 220 quilos de drogas foram apreendidas em um compartimento falso de uma balsa no porto privativo da zona sul de Manaus. A polícia chegou até os suspeitos e a droga depois de uma denúncia anônima. Depois de declarar estado de emergência por causa das queimadas, o Amazonas recebe apoio do governo federal para combater os focos de incêndio no sul do estado. E a campanha de vacinação da prefeitura, que já atingiu mais de 85% do grupo prioritário. A meta é alcançar 95% das crianças menores de dois anos de idade. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. A polícia descobriu um laboratório de maconha dentro de uma casa de classe média alta na zona centro-oeste de Manaus. Mais de 50 quilos do entorpecente e mais de 80 mudas de maconha foram apreendidas. A casa de alto padrão fica nesta rua do Conjunto Ajuricaba, no Redenção. A polícia chegou até o endereço depois de denúncias anônimas. Viu uma movimentação suspeita, um rodô um pouco diferente. Levantou suspeita de morador e os moradores denunciaram. Essa era a casa usada pelos criminosos para o plantio da maconha. É uma casa imensa. Vem aqui, Edra, que a gente vai mostrar toda a propriedade. Todos os cômodos da casa eram usados para o plantio da maconha. Por onde se passa, é possível ver vestígios da plantação. Esse quarto aqui, por exemplo, era todo revertido com essa espécie de papel alumínio. Ali tem um regador e aqui ainda é possível ver algumas folhas da maconha que ficaram aqui no chão durante a busca da polícia militar. Agora, um detalhe importante é que todas as janelas eram revertidas com essa espécie de plástico exatamente para que as pessoas que estavam fora não pudessem ver o que acontecia aqui dentro. Por todos os corredores e móveis da casa, sinais da busca minuciosa que os PMs realizaram. Tudo estava revirado. No segundo piso ficava uma das estufas. Assim como nos demais compartimentos, o lugar também era totalmente revestido. E até iluminação artificial tinha para as mudas de maconha. Tinham duas pessoas que guardavam, vigiavam o laboratório. Quando eles perceberam a presença da polícia, eles acabaram fugindo. Não deu, infelizmente, não foi possível a captura deles. Entretanto, deixaram toda a materialidade para trás. No total, a polícia apreendeu 51 quilos de maconha distribuídos em tabletes e mais 81 mudas do entorpecente. A polícia civil investiga quem são os dois homens que alugaram o imóvel e que eram responsáveis pela manipulação do entorpecente no local. É muita criatividade, não é? A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre as queimadas. Além de causar prejuízos ao meio ambiente, a fumaça dessas queimadas aqui no Amazonas está causando graves problemas de saúde. Eu, pelo menos, estou tossindo muito. Principalmente quem sofre de problemas respiratórios. Desmatamentos e queimadas produzem a fumaça que paira no ar de todo o estado do Amazonas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram mais de 6 mil focos de incêndio em agosto. Sofre o meio ambiente e a população também. A fumaça gerada pelas queimadas forma o monóxido de carbono, que é aquela fumacinha preta que fica pairando no ar. Isso aí pode intoxicar as pessoas e mais, pode prejudicar muito quem tem problemas com o sistema respiratório. Começa no nariz, rinite, faringite e bronquite. E a pessoa que começa a criar com a irritação, cria muita secreção. Então, essa secreção parada nos pulmões pode até, em alguns casos, levar à pneumonia. Zelina chegou ao consultório da Joyce assim, de máscara. Passa praticamente o dia todo com ela e reclama de falta de ar. A fumaça, ela ataca a tosse, aí eu começo a tossir, aí eu fico, minha garganta fecha. Aí tem que correr no pronto-socorro. Basta andar um pouco pelas ruas para ver que o problema afeta todos. Estou até gripada aqui, né? Devido à condição climática e às queimadas, né? Devido à fumaça, né? Tem a rinite alérgica, entendeu? Claro que a fumaça vai prejudicar muito mais ainda. Prejudica toda a nossa saúde, até o nosso pulmão, né? Tudo isso prejudica a gente. Enquanto a situação da fumaça ainda for um problema para a saúde, o jeito é seguir a dica da médica. Ou use um umidificador ambiente, né? No quarto, ou coloque uma bacia com água fria, com pano dentro, tá? Para não ficar água parada ali no canto do quarto, para umidificar o ambiente do quarto das crianças e dos idosos, principalmente. E também se hidratar bastante. E olha, depois de declarar estádios de emergência por causa das queimadas, o Amazonas recebeu apoio do governo federal para combater os focos de incêndio no sul do estado. Homens do Exército estarão cumprindo o decreto de garantia da Lei da Ordem, solicitada pelo governo do Amazonas ao presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos atuar de uma forma operacional, na forma de inteligência e na forma de logística. Estamos trabalhando em conjunto com as agências do estado e demais agências federais. O Exército vai montar, já está com uma base montada em Humaitá, na cidade de Humaitá, no quartel de 54 bis, e irá montar uma segunda base na região de Apuí. Aeronaves de São Paulo estão em deslocamento para a região. Helicópteros serão usados no combate às queimadas. A presença dos militares é para garantir a punição de quem esteja agindo de forma criminosa. Todas as forças que estão participando têm contribuição no planejamento para a ação coercitiva. Além disso, nós temos o apoiamento dos prefeitos, temos o apoiamento do estado, propriamente dito, com todas as forças que já vinham trabalhando há muito tempo. Defesa civil, corpo de bombeiros, ADEMA. E agora, todo esse papel ganha um esforço, que vão se somar da equipe que está indo daqui, 160 homens, aqui do estado do Amazonas, para o combate com os focos. Além da equipe do corpo de bombeiros e dos homens da defesa civil e das forças armadas, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas deve enviar para as áreas mais críticas, técnicos de controle ambiental, que devem fazer a supervisão dessas áreas. As equipes devem chegar no local já na terça-feira. Também foram convocados homens da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência. Todas as áreas de atuação no sul do estado foram anteriormente monitoradas por satélites. Agora é atuar em campo. Nós já temos informação de inteligência proporcionada pela BIM e pela Polícia Federal. Nós já temos informações de inteligência de todos os órgãos, da Polícia Militar, aqui também do estado do Amazonas, do próprio IPAAM, e outras forças que contribuem com várias informações. Agora é atuação de campo. E encerrou hoje a campanha de renegociação de dívidas de imóveis financiados pelo estado. Muita gente aproveitou este sábado para colocar as contas em dia. Muita gente deixou para o último dia. Hoje eu fui avisado por um vizinho meu, né, e ninguém sabia. Mas conseguiu quitar a dívida. Até o início da semana, mais de 200 negociações de débitos de imóveis foram concluídas com sucesso. Os descontos para mutuários podem chegar a 100% para pagamentos à vista. Uma forma de garantir o patrimônio e renegociar a dívida. Muitos imóveis já estão quitados por prazo, só que impossibilita, devido ao débito de prestações que não foram pagas, receber o termo de quitação do seu imóvel. A campanha programa regular começou no início de agosto e renegociou contratos ativos e inativos de conjuntos habitacionais financiados pelo sistema financeiro de habitação. Paulo saiu satisfeito e com a certeza de que fez um bom negócio. A parcela que está sendo feita vai caber no orçamento, né, e a gente vai quitar, porque é um patrimônio, né. E veja a seguir, dia D de campanha de vacinação. Imunização gratuita para várias doenças. Crianças menores de 2 anos estão dentro de um grupo prioritário. Agora são exatamente 18 horas e 31 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.